Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leidiane Nogueira, eu sou terapeuta sistêmica. Se essas reflexões fazem bem para você, curta e compartilhe com quem você ama. Me siga lá no meu Instagram, arroba dadorpramor. Hoje eu venho trazer uma reflexão sobre a mente. Essa mente que mente para nós o tempo todo. Então você precisa entender que a mente foi feita para servir. E você não pode deixar que ela dirija a sua vida. A nossa mente, a nossa cabeça está cheia de mecanismo. A boca não para de farar, não para de censurar. Então tudo à sua volta fica poluído porque essa fábrica de argumento e de opiniões, esses e-sis que você tem dentro da sua cabeça, esse fluxo intenso de pensamentos. Eu sei que a mente é o que nos torna humanos. E é a fonte do progresso e de todas as grandes verdades. Então assim, nós achamos isso, mas a imensidão de pensamentos e lixos que nós produzimos durante todos os dias é incrível. Se você quer saber isso, pegue um papel e comece a escrever aquilo que você está pensando. Você vai ver que monte de abobrinha que você vai escrever. Então assim, se você deixar sair tudo que está na sua mente, você vai ver que poucas coisas vão se aproveitar. Então assim, muitas vezes nós ficamos presos aí nessa viagem da nossa cabeça. Aquela afirmação, né? Está viajando na maionese. Então dê uma olhadinha nos seus pensamentos e assegure-se de que esses pensamentos não é você. Esses pensamentos talvez não seja a situação, a mente é boa em criar. E se você ficar apegado nessa mente, isso vai te tragar como um furacão. Aquilo vai se tornar real para você. Às vezes nós sofremos por antecedência, nós achamos que uma situação é de determinada maneira e depois você vai entender, não é nada daquilo. A nossa mente cria mentiras para a gente o tempo inteiro. Então a gente precisa desfazer-se dessa percepção da mente. Então é apenas uma questão sua, uma decisão sua de descartar, de não dar atenção para esses pensamentos que ruminam e tiram de você a alegria de viver, tiram de você o desejo de fazer algo de bom com a sua vida. Porque a mente vem em si, em si, em si. E se fosse diferente, mas você não vai dar conta, mas você não vai conseguir. Daquela outra vez você falhou e daí que da outra vez você falhou, você tem uma nova chance de recomeçar. Não dê ouvidos à sua mente. Vigie os seus pensamentos. Então quando você toma a decisão de descartar isso, de apenas olhar, de apenas observar, num estado de presença, num estado de atenção plena ali, esses pensamentos que estão detonando a sua vida, detonando as suas relações, você vai ver que esses pensamentos, eles vão desaparecer. E saiba de uma coisa, é você que está apegado a esses pensamentos. Essa nuvem de pensamentos, ela não tem o menor interesse em você. Lembra disso. Então desapegue e deixe. Coloque na sua mente aí coisas positivas sobre você. Vai treinando que isso vai virando uma verdade. Saiba que você é capaz de chegar aonde você quiser. Basta que você tenha foco. Basta que você tenha objetivo. E basta que você escolha sair dessa viagem na maionese que a sua mente te coloca. Um beijo grande pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.